O primeiro contato que eu tive com câmera digital foi na Olimpíada de 1996, que estava ainda, era o início, eu estava usando o Canon desde 1995, até 1994, eu usava a Nikon, passei a usar o Canon em 1994, mas voltando à Olimpíada de 1996, era a câmera Canon num projeto com a Kodak, que tinha, se eu não me engano, acho que três megapixels, era bem pequeno, então isso eu estava cobrindo a Olimpíada pela Reuters e todas as coberturas tinham um e outros com película ainda, com negativo, com filme, e praticamente toda a cobertura foi feita assim, porque tinha agilidade do digital, mas não tinha qualidade ainda, que começou já na Copa de 1998, que eu estava também, aí já tem a segunda câmera da Canon ainda com a Kodak, em conjunto com a Kodak, que começou já a ter, aí acho que já era um arquivo bem maior, eu não me lembro de cabeça, os tamanhos dos arquivos vão mudando a cada ano, mas tinha um pouco mais de qualidade, assim mesmo, por exemplo, em Contraluz, ela dava problemas ainda, de cor principalmente, e não aguentava muito sensibilidade alta. O ideal era, no máximo, 800 ISO, assim, não podia passar muito, e isso já estava no limite. E aí foi indo, aos poucos foi virando uma coisa que, sei lá, ela foi tão naturalmente, que a gente não percebeu tanto, no início brincava, assim, de... Quando eu estava baseado em Brasília, era um escritório bem pequeno da Reuters, só tinha um de espanhol e um de inglês. Então, era, assim, uma sala pequena que eu tinha o laboratório aí. E aí, quando começou a... Eu falei, nossa, vai dar tempo de almoçar agora, né? Porque transmitia, não tinha que revelar o filme, já na época, já escaneando a partir do filme. Então, foi... O processo foi natural, assim. Passei também por tudo isso. Quando comecei, tinha laboratório em casa. Eu peguei bem o processo todo. Quando comecei em jornal, você enviava a Telefoto, que era uma... Chamava 16S, um aparelho da UPI. A UPI alugava para os jornais, para os meios de imprensa, né? E quando ela chegava aqui, parecia uma máquina de lavar a receptora, que chegava e aí imprimia numa chapa de negativo, que revelava nessa caixa mesmo, e depois se fazia um contato na cópia para poder publicar. Obviamente, a qualidade bem ruim. Depois, levava, em média, sete minutos para mandar uma foto, preto e branco, né? Mas aí ela já chegava um pouco parecida com um fax. Ela já chegava impressa. A qualidade já estava um pouco melhor, mas não eram grandes coisas, não. E depois já tudo digitalizado e tal. Fui passando por essas todas. O telefone móvel acho que tem sido um aliado também. Principalmente agora, durante a pandemia, como eu falo, os fotógrafos estão todos produzindo matérias e eles passaram a ser a fonte de informação. A minha filha trabalha num jornal diário e acontece a mesma coisa, não é só nas agências de notícias, né? E se passou a produzir também vídeo. No caso da Reuters, que tem um serviço de vídeo, eles têm uma equipe, mas é uma equipe pequena. Então, a gente ajuda muito e passou a ser um pouco a função do fotojornalista também produzir vídeos. E o telefone tem um aliado para te facilitar a vida, para você não ter que usar duas câmeras um pouco maiores para gravar. Os iPhones têm uma boa qualidade, 4K, etc. Um bom som com um microfone de lapela e tal. Você, se precisar fazer uma pequena entrevista e tal, se vira muito bem. E tem dado certo. Então, eu acho que, na pandemia, se falava muito que vamos botar um iPhone na mão de um repórter de... vai fazer tudo. Na pandemia, o que tem acontecido é o fotógrafo fazer cada vez mais funções. E tenho visto isso muito não só na Reuters, como em alguns jornais diários e websites, muito também, mas normalmente não tem uma equipe de fotógrafos e tal. Mas eu acho que tem sido um aliado. Agora, vamos ver o futuro. Porque também, sei lá, 15 anos atrás, ninguém imaginava que tudo dentro do telefone, né? Ele ainda era só para a gente conversar. E foi... Hoje em dia, as pessoas são dependentes do telefone. Então, qualquer previsão que a gente faça normalmente acontece diferente. e foi ver o que vai acontecer. E ver o... Acho que o 5G vai ter uma influência grande em todas essas mudanças. Outra. É, acho que tem essa mudança. E o jovem fazendo várias... Menos do que se ganhava de salário, né? Isso tem sido também geral. Mas eu vejo ainda, principalmente no fotojornalismo, e aí acho que a gente pode juntar o fotojornalismo esportivo, que aqui a gente faz muito... Na verdade, a gente faz muito... Bom, não todos os esportes. Ainda uma sobrevida, porque tem, por exemplo, para a gente cobrir protestos violentos ou a própria violência da cidade, normalmente a gente tem um treinamento, passa por treinamento. No caso da Reuters, todo mundo... Se você não tiver um treinamento que eles dão de área hostil e tal, eu não posso mandar um fotógrafo inexperiente cobrir um protesto com possível violência, com o grupo de manifestantes e polícia, coisa assim, eu não posso mandar uma pessoa que nunca foi, por exemplo. Além da pessoa ter que ir com todo equipamento de segurança, né? Então, acho que tem um pouco essa sobrevida. Não é tão fácil passar por isso e ganhar essa experiência. No caso do esporte, eu diria que um pouco também pelo equipamento, também pela experiência, conhecimento de como trabalhar, e também o equipamento. Por enquanto, você não consegue cobrir um jogo de futebol ou qualquer esporte com um celular só na mão. A não ser que você vá cobrir, fazer um pequeno vídeo, entrevistas e tal. Mas, no caso da fotografia, ainda dá. É muito difícil isso. E todo o avanço tecnológico da fotografia é muito voltado para os lançamentos tanto da Canon como da Nikon. Agora a Sony, entrando pesada no mercado profissional, normalmente são durante as Copas do Mundo, Olimpíadas, Jogos Olímpicos, ou véspera. Desde a R5 agora da Canon, o novo lançamento, foi lançado porque seria a venda de Tóquio. Acabou sendo lançada praticamente um ano antes. E tudo isso, acho que tem ainda uma sobrevida para o fotojornalista. Para complementar, acho que os fotógrafos, por exemplo, ligados à publicidade, a outras coisas, estão sofrendo um baque um pouco maior, porque a publicidade toda voltada para as redes sociais, o crescimento das redes sociais e baixa muito o custo de uma campanha publicitária. Muitas vezes paga-se para um ator usar a página da marca e para um Instagram, que vão ter milhões de visualizações. tem um impacto grande mesmo. Isso aí não tem dúvida. Agora, tem também, tem gente que usa até muito bem todos esses recursos. uma pessoa que vai fazer uma viagem de turismo e é capaz dela voltar da cidade que ela visitou sem conhecer, porque ela chega no lugar e a primeira coisa é fazer um selfie na frente da igreja, na frente do ponto turístico que seja. Então, tem esse lado também. Tem muita, dentro dessa quantidade, a disso aqui é uma quantidade muito grande de lixo mesmo, lixo é uma palavra feia e forte, mas que só interessa a própria pessoa, não tem uma função documental, não tem nenhuma função. Tira qualquer função que a fotografia tem que ter. É uma guerra, na verdade. Mas, por exemplo, as mesas de edição de fotografia também já tem como detectar se a foto foi manipulada ou não. No nosso... Divulgadas por governos, de um modo geral, se tem muito cuidado, se avisa na legenda que ela foi recebida daquela maneira e não foi tocada por nós, pode ter sido tocada antes. tem uma série de proteções, tipo de fotografia, a não ser quando é necessária, quando é importante que se use para os clientes que a gente tem, mas se toma, quando usa, se toma muito cuidado. E, no nosso caso, também já aconteceu de fotógrafos. Na Reuters, de um modo geral, tem casos de fotógrafos que aumentou a fumaça de um bombardeio, era um bombardeio pequeno e vira uma explosão gigante. E todos esses casos, quando acontecem, são descobertos. Normalmente, o normal... Talvez tenha um pouco os casos, porque o normal é não passar pelos editores, que têm como detectar isso. mas, por alguma falha, quando passa, depois acaba se descobrindo. Teve um caso na Reuters que o fotógrafo foi demitido e limparam o arquivo dele, tiraram todas as fotos dele do arquivo. Se ele fez isso em uma foto, nenhuma foto dele pode ser confiável. Teve um caso, o primeiro que eu lembro desses, foi um fotógrafo do Los Angeles Times, também, na invasão do Iraque, que pegou duas fotos e transformou em uma, que tem um monte de presos, encapuzados, e numa foto não tem, tem um militar olhando de um jeito, na outra não, ele melhorou juntando as duas. Eu lembro até que eu brinquei na época, eu falei, pô, ele perdeu o emprego, mas vai dar aula de Photoshop, porque era muito bem feita a montagem dele. Mas, e é, e como você falou, assim, vem do início do século passado, sempre, a pessoa que manipulava no laboratório é a pessoa que manipula no Photoshop com mais recursos, mas você vê que as ferramentas são parecidas, né, do laboratório artesanal para o Photoshop de hoje, as ferramentas que você usa para deixar o branco mais escuro. Antigamente, se queimava no laboratório, usava máscaras para queimar a luz só em determinado ponto para igualar e tal, isso não era nem manipulação, era só para deixar mais do jeito que realmente era, é um pouco diferente. Quer dizer, o uso do Photoshop é super normal, o mal uso, estou falando no fotojornalismo, no uso para o fotojornalismo, na publicidade é normal, mas aí todo mundo sabe que aquilo é uma cena montada para uma determinada situação, diferente. Meu pai foi fotojornalista e depois passou a ser fotógrafo de estúdio, fazia moda, trabalhou muito tempo na Editora Bill, que era a maior editora de revistas daqui do Brasil, hoje não existe, mas tudo mudou, e ela publicava Playboy Brasileira e várias vezes fazia fotos usando uma adesiva nas costas da mulher para esticar a pele e tal, para ficar mais lisinha. Teve aqui no Brasil especificamente, eu sempre fiz várias coberturas de Olimpíadas para Reuters e ficava sempre maravilhado quando chegava em uma arena de basquete ou de vôleibol, o que seja, porque a iluminação era fantástica, tinha todo cuidado. Obviamente, você vai fazer fotos melhores nessas condições melhores. No caso da Olimpíada, ainda se preocupa muito com o fundo da foto. Então, você sempre tinha uma posição muito boa com o fundo que destacava o atleta, que seja, e no Brasil sempre muito ruim. Tudo ao contrário disso, as iluminações muito ruins e tal. E agora, com o tecnológico de você conseguir elevar a sensibilidade das câmeras, mantendo a definição e também com as Olimpíadas aqui, a gente passou a ter também arenas melhores, de melhor utilizado. Foi um ganho de areia. A liga aqui do Brasil deu uma boa evoluída, tem transmissão no Sport TV daqui do Brasil e tem, acho que, também um canal aberto que transmite a liga e é muito mais bem organizada, as arenas são melhores, tem um profissionalismo maior, se montaram equipas, como se diz em Portugal, gastando mais dinheiro, gastando, inclusive, jogadores internacionais e tudo. Então, sem dúvida, tem essa grande, grande. Teve uma evolução. Agora, não só pela pandemia, mas também por uma diminuição do investimento no local, deu também uma estacionada, mas clubes, alguns clubes ganharam super modernas, a mesma piscina usada na Olimpíada, porque, por exemplo, o Estado está na Universidade Federal, que tinha uma piscina muito antiga, eles reformaram e fizeram uma piscina do padrão IP. Então, tem competições locais, em condições muito melhores para todo mundo, para a cobertura jornalística, como para os atletas e tal. Então, tem um ganho e aumentou também a quantidade de arenas em áreas periféricas da cidade. Também teve um ganho nisso. E próprio em São Paulo, também, apesar de não ter tido a Olimpíada, acaba que também novas arenas ou reformam as arenas que eles tinham anteriormente antiquadas, já melhores. Então, tudo isso com a evolução da tecnologia e o profissionalismo do esporte deu uma boa crescida. Ainda longe de uma NDA, de um futebol americano, claro, longe disso, mas já muito melhor do que era antes. Você falou um detalhe interessante, que às vezes o defeito torna, no caso da fotografia, muito interessante. Eu vi há pouco tempo o livro do Robert Capa, que você também mencionou, que o título do livro já vai para ele, que é Ligeiramente Foco, que conta basicamente a vida dele, cobrindo guerras e tal, e que muitas vezes uma foto totalmente fotórica, fantástica, que se talvez em alguns casos, é claro, tivesse uma qualidade surda, não fosse tão como aquela. O dia D, a entrada dos soldados no dia D, que é uma luz de... Então, tem soldados um pouco... tremidos e tal, e as fotos são espetaculares. De ter o erro humano, talvez, ou é superperfeito, acho que tem também algum charme. Vamos ver se... o que eu estou falando e não saiam substituindo pessoas por inteligências artificiais. Mas, eu acho que as coisas também voltam. A moda, ela volta ao passado todo momento. O retro. Então, também tem isso. Acho que, em algum momento, é o disco de vinil que virou depois de anos foram voltar e todo esse tipo de coisa. Eu acho que é um vai e volta danado. Então, talvez, a gente passe alguns mas depois voltem, cansem do que é moderno naquele momento e o passado volta a ser moderno e por diante nessa mistura. Eu acho que é possível e provável, porque a gente vê acontecer. É um absurdo as coisas que se fazem, principalmente na política, talvez, seja onde é mais grave. Se acaba com as pessoas, se destrói reputações e tal. E, depois, de um tempo, descobre que aquilo era mentira. Então, faz um estrago muito grande, normalmente. aqui tem acontecido isso, tem, incluindo o Tribunal, tem, tanto no Congresso como no Superior Tribunal, uma discussão sobre as fake news e é um difícil porque fica naquela linha do liberdade de expressão de expressão, ofenda, passa ali muito perto. Então, tem essa discussão de ser mais rigoroso com o que se publica nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer o que ela pensa. não pode ser uma divulgação de mentiras, mas, pelo menos, tem essa discussão que é importante, que a população veja que tem essa discussão, ela veja que existe um monte de mentiras, muitas vezes, ela, mesmo sem ter uma intenção ruim, acaba divulgando essas mentiras quando replica, seja por Facebook, Twitter, de qualquer lado, ou quando ela segue uma rede de notícias mentirosas, muitas vezes, pessoas que se fazem de... de um canal decente quando está ali só por algum fim político, alguma coisa. E, como você disse, de qualquer lado, está errado e ponto. E aqui vão se aproximando das eleições municipais, que, com certeza, isso vai ser bem grande, bem pesado também. Bom, acho que a primeira coisa é estudar muito, estudar muito fotografia, ler muito também, porque uma pessoa bem informada normalmente tem mais chance de ser um bom fotógrafo. Então, informada não só em notícias, mas ler muito. eu gosto muito de ler biografias e gosto muito de ler também sobre fotografia. Isso me ajuda muito, acho, no meu trabalho quando eu vou para a rua. Então, acho que esse é o primeiro passo. Também passar pela academia também é muito importante, as universidades, etc. se você escolhe estudar fotografia, também é importante, tem um ganho danado da convivência. Eu não fiz universidade, eu comecei a fotografar muito novo, fui emendando, com 17 anos eu já trabalhava, com 18 eu já estava fotografando. e aos 20 já estava na grande imprensa, então, para mim, foi muito rápido, mas isso não é comum, principalmente agora, que tem mais dificuldade de se entrar no mercado de trabalho. Antigamente, tinha muito eu mesmo mudei umas três, quatro vezes antes de trabalhar na Reuters de jornal. Um no dia seguinte entrava em outro, era muito difícil, as equipes eram de profissionais eram grandes. Eu trabalhei muito tempo no Jornal do Brasil, aproximadamente 30 fotógrafos. Hoje em dia, o Globo, que tem mais, acho que tem 14 fotógrafos comparado com os outros. Então, acho que o ideal para o jovem fotógrafo é, primeiro, ler muito e se informar muito sobre fotografia, ver muito o trabalho de outros fotógrafos mais experientes, menos experientes também. Eu aprendo muito com os fotógrafos mais novos. Uma das minhas funções é editar e edito muita gente e editar é um exercício bom para aprender também a fotografia. e outra coisa é fotografar muito e sem esperar no início, sem esperar um retorno financeiro por isso. Você tem que ir a campo, fotografar muito para ter um portfólio bom e, a partir daí, começar a conquistar os seus clientes. Não é fácil, mas, ao mesmo tempo, você tem uma maneira de divulgação do trabalho hoje mais fácil do que antigamente. com o Instagram, principalmente, no caso dos fotógrafos. Por exemplo, as vagas que se abrem hoje em dia, eu estava vendo a Gary Image abrir algumas vagas nos Estados Unidos. Uma das coisas que o jovem fotógrafo tem que fazer para postular é botar todos os links das suas redes sociais para... Parte do portfólio atual, o que você publica. Então, outra coisa importante, parar de usar as redes sociais, no caso dos fotógrafos, para coisas pessoais. Ou tenha duas contas, uma conta profissional e uma conta pessoal, para você ter ali um portfólio do seu trabalho. E sair mandando... Eu recebo e-mails diários nos fotógrafos oferecendo oferecendo trabalho e, normalmente, eu tento responder todos os e-mails, mas é raro eu usar o trabalho de algumas pessoas, mas já aconteceu de usar. Ou seja, é a oportunidade do momento. Você recebeu um e-mail sobre um assunto que você estava fazendo naquela hora. Aconteceu, dou até um exemplo, em 2013, um fotógrafo jovem que tinha me procurado uns dois anos antes, ainda está no colégio, na escola, quando me procurou, e era um fotógrafo bem talentoso. E eu falei, não, dei mais ou menos essas coisas, falei mais ou menos essas coisas que estou falando agora. E falei, no futuro, quando você tiver um trabalho mais consistente, pode vir me procurar. uma sequência de manifestações contra a Copa do Mundo, contra a corrupção, etc., que explodiu o país. Desde o princípio da ditadura militar, que foram violentos, nunca mais tinha tido o Ponte Velha em 2013. E eu estava saindo, e estava tendo a Copa das Confederações simultaneamente aqui no Brasil. E eu estava saindo de um treino da Rússia, acho que era da Rússia, um treino de alguma das seleções que estavam aqui, não me lembro se era Rússia, na verdade. Bom, e estava tendo um protesto no centro da cidade que eu corri para lá para fotografar o protesto. Nesse mesmo momento, esse mesmo fotógrafo me ligou se oferecendo para no protesto, ele tinha chegado muito antes. Eu falei, manda suas fotos para dar uma olhada. e o material estava ótimo. E ele passou a trabalhar toda essa cobertura de plantes e trabalha com a gente até hoje. Então, é aquela oportunidade do momento. Tem que ter, além de tudo isso, de estudar, fotografar muito, encher o saco dos editores para tentar alguma coisa, tem também que ter sorte. Tem que ter o... que tem lugares, tem pequenas agências locais para se começar a publicar seu trabalho. Aqui, pelo menos, tem uma quantidade de agência local bem grande que fazem cobertura diária de assuntos locais. Acho que a melhor maneira é entrar em um jornal diário. mas isso é cada vez mais difícil. Cada vez mais... Cada vez tem menos... Quem está não sai, não por vontade própria, porque também não tem muitos... muito perto de trabalhar rapidamente. Então, principalmente na grande imprensa, os profissionais ficam normalmente muitos anos naquele lugar. A não ser quando vem a onda de demissões, corte de custo e tal. Isso está sujando. A saída é o online. Acho que é. Mas é verdade que os grandes jornais ainda não... dessa maneira. Mas também a gente vê alguns exemplos de onlines muito bons, muito bons mesmo. Eu acho que o The Guardian, por exemplo, é espetacular. Tanto o jornal como a página online, separado um do outro. aqui acho que ainda não se descobriu. A grande imprensa ainda não tem... não consegue ganhar dinheiro com essas páginas, mas já se vê tentativas. Eles estão sempre remodelando-se em busca de publicidade nas páginas, é claro, de ser páginas mais atraentes e tal. E se usa... Eu vejo muito uso, apesar do vídeo ter crescido muito, mas muito uso de fotogalerias. E, segundo quem pesquisa, tem uma visitação muito grande. Então, acho que também é um caminho. A própria Reuters, hoje em dia, não é simplesmente uma fornecedora de informação, de fotos, de vídeo para os clientes. Ela reformulou muitos também que passam... Por exemplo, o online da Reuters é cliente da fotografia da Reuters. Obviamente, ela não paga por isso, mas a gente atende a eles se... Um cliente, eles editam as páginas, usam as nossas fotos, outro jornal e tal. E não tem mais aquela coisa de você, para ter um órgão de empresa, ter que ter um parque gráfico. Ninguém consegue mais sustentar isso muito tempo, acho. Nem o New York Times também já tem um foco no online danado. Eu acho que é por aí. Como eu te disse, eu não gosto de fazer previsão porque elas acontecem diferente, mas se encaminha para ser cada vez mais online. Eu acho um pouco chato, por exemplo, ler o jornal naqueles PDFs, acho que seria mais interessante talvez investir em páginas mais atraentes para a leitura, principalmente para o público jovem que está habituado a isso. eu de vez em quando ainda compro um jornal no fim de semana para ler para matar a saudade de abrir o papel, mas já o pessoal mais jovem não faz isso. Só vem notícia, por exemplo, na internet. do que? do que? do que? E aí